Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Hoje vou te ensinar a preparar o pão caseiro fofíssimo para quem nunca fez pão na vida na batedeira. Esse grande sucesso aqui do canal, hoje foi preparado na batedeira KitchenAid e deu um ótimo resultado. Confere aqui a textura que fica essa massa. Gente, é sério, é o pão mais fofinho que eu já fiz na minha vida. Olha isso aqui. Se tu não tiver batedeira, não te preocupa. Eu vou deixar aqui nos cartões o link desse pão feito totalmente à mão. Hoje eu fiz na batedeira porque agora é quase 11 horas da noite e o marido pediu que eu fizesse pão para levar amanhã no serviço. Então, eu não tinha tempo de ficar sovando a mão. Mas esse pão dá certo de qualquer maneira, gente. A mão na batedeira, tanto faz. O resultado é sempre surpreendente. É o pão mais assistido aqui do canal e também o mais elogiado. Hum, deu água na boca? Então, separa os ingredientes e prepara comigo. São ingredientes que com certeza você tem em casa. Porque um quilo de farinha vai render quatro pães deliciosos. Faz aí e depois me conta, tá bom? Olha o que que é isso, gente. Hum, é irresistível. Este pão pode ser feito também com recheios doces ou salgados. Poderia ter recheado com presunto, com queijo, com doce de leite. Mas como eu falei para vocês, eu estava com pressa. Então, eu fiz ele assim, purinho mesmo. E eu tenho certeza que você vai amar. Tá? Vamos aos ingredientes e logo mais iniciaremos o preparo. Você vai precisar de um quilo de farinha de trigo, 500 ml de água morna, 2 ovos, 3 colheres de sopa de de açúcar, 3 colheres de sopa de margarina sem sal, meia colher de sopa de sal, 2 envelopes de fermento biológico seco de 10 gramas ou 60 gramas de fermento biológico fresco e uma gema para pincelar. A margarina pode ser substituída por margarina com sal. Aí, não adicione sal à receita. Vamos começar, então? Coloque na batedeira 500 ml de água morna em temperatura de banho de bebê. Adicione os dois envelopes de fermento biológico seco ou fresco, se estiverem utilizando. E as 3 colheres de sopa de açúcar. E bata bem durante 1 a 2 minutos em velocidade mínima para misturar. Adicione as 3 colheres de sopa de margarina, podem ser substituídas por manteiga também. E os dois ovos e bata novamente por mais ou menos uns 4 minutos em velocidade média. Junte o sal e a farinha de trigo aos poucos, mexendo a cada adição. Coloque um pouco da farinha, dá uma misturada em velocidade baixa, para não soltar a farinha em toda a cozinha. Adiciona mais um pouco, bate novamente e faz isso até terminar todo o quilo de farinha na batedeira. Caso a sua batedeira não tenha tanta potência quanto a kitnade, eu te recomendo a fazer esse processo a partir de agora à mão. Para não forçar o motor. Quando os ingredientes estiverem bem misturados, cubra a tigela da tigela da batedeira com filme plástico e deixe crescer até dobrar de volume. O tempo vai depender da temperatura que estiver aí na sua cidade, mas vai em torno de 1 hora. Vejam o quanto essa massa cresceu, gente. Agora o próximo passo é colocar numa bancada enfarinhada. Vou te contar agora o principal erro de quem faz pão caseiro. Além da temperatura da água muito quente, o pessoal costuma nessa etapa colocar muita farinha, deixando a massa muito pesada. Gente, coloquem pouquinha farinha e pressionem essa massa para que saia todo o ar. Assim como eu estou fazendo, com bem pouca farinha. Agora, divida essa massa de acordo com o número de pães que você deseja fazer. Eu vou fazer aqui 4 pães, então vou dividir a massa em 4 partes. Essa massa também fica deliciosa para fazer pãezinhos de hambúrguer ou de cachorro quente. Aí façam no formato desejado. Agora, gente, vou pegar cada uma dessas partes e vou colocar muito pouca farinha outra vez para modelar. Vejam só, pouquíssima farinha. Se colocar muita farinha nessa etapa, o pão vai ficar aquele pão maçudo, pesado. E não vai ter essa maciez que vocês viram aqui no meu pão no início da receita. Olhem só, com pouquíssima farinha, eu vou separando os montinhos de massa. Cada um será um pão. Para a modelagem, eu dou uma leve sovada em cada uma dessas partes, como estão vendo aqui. Em seguida, abro cada uma dessas partes com o rolo. E enrolo estilo rocambole. Nessa etapa, quem quiser, pode adicionar recheio doce ou salgado. Coloque os pães em tabuleiro untado com óleo ou desmoldante ou margarina e deixe crescer até que dobrem de volume. O resultado vai te surpreender. Eles ficam enormes. O resultado vai te surpreender. O resultado vai te surpreender. O resultado vai te surpreender. A gente está criando. A gente está criando. Isso vai te surpreender. E vai te surpreender. O resultado vai te surpreender. E vai te surpreender. na minha vida e eu confesso a vocês que não tinha feito ainda na batedeira sempre fiz a mão e o resultado da batedeira foi surpreendente vejam só gente parece um algodãozinho ele fica suave ao toque e numa leveza impressionante se fizerem pãezinhos de hambúrguer vai ficar pronto ainda mais depressa e vão ficar deliciosos eu já fiz também em formato de pão de hambúrguer já fiz recheado com doce de leite com nutella com leite condensado com queijo com presunto já adicionei linguiça então é uma massa super versátil já adicionei salsicha e fiz cachorrinho ficou perfeito faz aí e depois me conta aqui nos comentários deixa eu te contar um segredo tem muita gente que tá ganhando muito dinheiro com essa receita de pão espia aqui no final do vídeo nesse link que eu vou deixar as duas vezes que eu fiz essa receita no canal a quantidade de gente que comenta embaixo que tá ganhando muita grana com essa receita isso me deixa muito feliz então espero que tenham gostado da dica de hoje deixa teu like curta compartilhe inscreva-se no canal beijos e até a próxima gente me ajuda aí a chegar a 100 mil e inscritos vai compartilha essa receitinha nas redes sociais e outra coisa caso tu faça esse pão e tenha instagram facebook ou youtube deixa pra mim o link que eu vou te ajudar também a divulgar o teu canal tá bom então tá gente eu vou indo por aqui essa receita tá me chamando porque eu fiz essa noite tem um pãozinho esperando ali na mesa para tomar um café faz gente faz e vocês vão se apaixonar até quem nunca fez pão na vida tá acertando tá não esquece a principal dica temperatura da água validade do fermento vejam se o fermento não é um fermento que esteja vencido e também o fato de vocês colocarem a quantidade certa de farinha vocês viram que na batedeira eu coloquei um quilo e depois na mesa coloquei mais um pouquinho mas foi bem pouquinho não exagerem na quantidade de farinha porque vai tornar o pão muito pesado e não vai ter essa leveza aqui tem gente que faz essa receita meio a meio colocando metade de farinha de trigo integral e metade de farinha de trigo branca e também dá certo já ouvi comentários lá no meu outro vídeo do youtube dá uma espiadinha em todos os comentários que vocês vão ver deste pão tem gente que nunca acertou pão nessa vida e faz e vem me agradecer isso aqui é um divisor de águas é uma quebra de tabu então tô indo lá tomar café faz aí depois me conta beijos fui eu 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 Tchau, tchau.